E aí galera, quero mandar um salve aí para o Flogueiros 2016 Ele foi aí o primeiro a comentar aí o vídeo Revivíssimo Letra do Dinheiro Infinito E tá pedindo aí um salve, ainda tô trazendo um salve pra ele E galera, fica aí com o vídeo que o vídeo tá topado Vocês não sabem o que espera vocês Então é nóis, fiquem com o vídeo, falou! E fala aí galerinha, beleza? Risco de volta aí com mais um de porquê na galera Nesse vídeo aqui, eu vou trazendo aí mais um skin qualificado aí para o Revivii Simulator Que é o... Caralho, quase que não sai agora Real Alagoas, galera, quem é de Alagoas, né? Ou pelo menos da Bahia, sabe aí Que... Essa empresa é uma empresa bem legal aí Que faz viagens metropolitanas dentro da cidade E também faz viagens de ônibus rodoviária, nas rodoviárias, né? Você vai lá, compra passagem de boa e vai lá e roda Aqui eu coloquei esse para-brisa com o nome Maceió Se você não quiser colocar o nome, né, do destino Você não baixa aí o vidro Mas se quiser, baixa o vidro e baixa o skin O download aí vai estar na descrição do vídeo E antes do daí galera, se inscreva no canal Ativa o sininho para ficar postando toda novidade Sempre que tiver skin novo, vídeo novo, você vai ficar sabendo E é isso galera, foi um skin um pouquinho trabalhoso aí Mas enfim, vamos ver se vai valer, né? Vamos bater 3 mil aí até o fim do mês Aí você fala aí o que você quer, véi O que você quer aí para especial 3K Para me entrar trazendo, né? O mais voltado eu vou estar trazendo aí para vocês E aí vamos dar um rolezinho aqui, ó Voltar aqui atrás, ó Vou mostrar aqui Galera, o ônibus está idêntico ao original, né? Que roda aí no mundo real Está idêntico Eu acabei de beijar aqui o ônibusinho, né? Mais topado que o nosso, mas Vamos dar um rolezinho aqui Enfim galera Esse aí é o skin Espero que tenha gostado Se gostou não se esqueça de inscrever E ativar o sininho É nóis Fiquem com Deus E um beijo na bunda Fui E um beijo na bunda